Oi! Olá, goiabas! Eu sou o Diego Garcia Daphne e hoje eu vou responder comentários aqui de vocês. Ontem nós corremos a corrida Global Range Race, foi muito legal. E na verdade isso é uma mentira que eu estou falando, porque a gente está gravando isso na sexta. E na verdade isso é uma mentira que eu estou falando, porque a gente está gravando isso na sexta. E na verdade isso é uma mentira que eu estou falando, porque a gente está gravando isso na sexta. Mas deve ter sido muito legal. Exato, quando esse vídeo for para o ar já teremos corrido. Domingo de manhã e nós está como? Correndo! A Daphne não disse morrendo no outro stories, ela disse correndo. É, só queria deixar isso bem claro, morrendo não. Nunca. Ainda. É muito difícil trabalhar com esse negócio de edição, né? O vídeo vai em outro dia. Mas você provavelmente segue a gente no Instagram e deve ter visto o vídeo ao vivo, inclusive, que a gente fez antes da corrida. Exato. Meu Deus, meu mundo, é uma mentira! Vamos começar. Pegamos comentários aqui dos vídeos da semana passada, que é essa semana, para responder aqui. Então assim, Cardoso mandou. Aquela que já dá like antes mesmo de dar o play. Eu não sei se você sabe, mas você vai ter uma sorte muito grande na sua vida se você dá like nos vídeos do Céu de Navatina antes de assistir. Porque eu mando energia boa para essas pessoas que fazem isso. Gente, eu tenho pedido a fazer. Eu não sei se vocês poderiam falar mais sobre o mesmo tema, definição muscular, mas depois dos 30, beirando os 40, tipo eu... Eu estou beirando os 40. Tipo nós. É. Você acabou de chegar nos 30. Não, agora eu sou a Malzaki, mas é que quando eles falam que depois que você passa dos 25, corre, né? Tipo, corre. Nessa parte da edição é a hora que você vai fazer assim, com a imagem, fazendo assim, entendeu? Meu Deus, vai acabar a bateria. Meu Deus, mas já? Daphne, vamos gravar, Daphne. Põe a bateria para carregada. Estou tentando. Zen, Zen. Ok, voltamos. Me babado. Sim, as regras para quem quer definição muscular são basicamente as mesmas se você é adolescente ou se você é adulto. O lance é que acaba sendo um pouco mais difícil, principalmente depois dos 30, você acumular mais massa muscular, né? Aquela faixa que eu acho que é mais fácil a gente conseguir acumular mais massa muscular está dos 20 aos 30, o que não quer dizer que é impossível. Tem muito senhorzinho aí ganhando muita massa muscular, treinando muito mais do que uma molecada. Então, a idade não é um fator assim, determinante. Ele é um fator que talvez possa não te dar tanta vantagem. Mas as regras são as mesmas. Ganhar massa muscular e diminuir o percentual de gordura. Treino legal, alimentação boa, descanso. Amanda Mello. Olá, adoro vocês, Levas. Faço musculação e adoraria que você falasse sobre os melhores aparelhos na academia para perna e bumbum. Por favor! Um bom exercício que eu gosto na academia para perna, que é um exercício bem completo, é o leg press. Meu sonho era ter um leg press aqui. Eu queria ter espaço para ter um leg press. A gente já conversou sobre isso e aí uma vez eu perguntei para o Diego, o que você gostaria de ter se você tivesse espaço? Eu não lembro qual era a resposta dele, mas a minha é um leg press. Eu adoraria ter um leg press aqui. Será que a gente consegue? A gente pode tirar ali, ó... Ó, pensa. Ó, gente, ó... Você acha que achar um leg press ali, ó... Dá. Eu acho que dá. Eu acho que é super tranquilo. Barato, de fácil manutenção. Eu acho também. Beleza. Então você, a hora que chegar, você vai na porta ali? Buscar. Eu me viro. Beleza. Leg press é um ótimo exercício, tanto para a sua perna quanto para o seu bumbum. Sabrina. Faço yoga e dança, estou começando a correr, o corpo já vai se definindo com isso. Mas sinto que preciso fortificar alguns músculos. É verdade, ó. Você faz yoga e dança e corrida. Não tem aí um grande exercício de o quê? De força, né? Que você esteja fazendo. Por exemplo, com pilates, uma musculação, um crossfit. O yoga vai te ajudar a ser mais flexível. A dança também, eu acho que dá um molejo, né? Assim, tipo... E a corrida te ajuda a melhorar o cardio respiratório, que eu acho, ó... Show de bola. Só botar aí uma parte de força e aí tá super mega completo, eu acho. É, mas principalmente para a parte de cima, né? Da cintura para cima. Você pode até ficar com a perna um pouquinho mais dura fazendo yoga, fazendo dança. Mas dependendo do yoga que você for fazer, ele vai ser mais levinho, principalmente para a parte superior. Letícia Lima, quando é que mais ou menos a gente sai da adolescência? Cara, isso é muito individual, né? A gente coloca uma idade aí mais ou menos padrão, mas isso é muito... Acho que alguém tá com fome, só um minuto. Tem que parar vídeo para dar comida para cachorro. É brincadeira isso. É brincadeira. Espera. Nossa, tá vindo aqui. Espera que eu não me beijo. Pode comer. Vai lá, você que tava cozinhando. Então tem gente que demora um pouco mais para sair da adolescência. Tem gente que entra na adolescência antes, né? Você lembra da escola? Tinha sempre a galera que era um pouquinho mais avançada. Eu não era essa galera. Então eu demorei. Eu demorei um pouco. Eu tinha muita vergonha que eu não tinha pelinho no sovaco. Nossa, sério! Exatamente. Eu tinha muita vergonha. Tinha amigo meu que já tinha um pelinho no sovaco, eu não tinha pelinho no sovaco. É bizarro quando começa a nascer o pelinho no sovaco de vocês meninos, porque fica tipo, sei lá, um moicano assim. Fica meio esquisito, vai. É, mas eu gostaria de ser esquisito, né, Dafne? Porque eu era o quê? Eu era criança, tá? Lisinha, embaixo do braço. E aí, pô, você tem um braço lisinho. Agora tá embaçado, tá? Agora... E ainda passa a máquina. Mas enfim, tem gente que consegue aí completar a adolescência, volta os 18 anos, 19, 20. Tem gente que considera até os 21. Tem menina que amadurece mais rápido, aí, tá com 15, 16. Já tá saindo da adolescência, já tá virando uma mulher adulta. Então isso é muito particular de cada um. Mas o que eu posso te dizer, calma. É, não tenha pressa, não. Porque passa muito rápido, é sério mesmo. É, e crescer não é para amadores. Tio do pavê, agora serei o Léo Stronda da escola. É, não, gente. Teu dica pra você definir a musculatura. Agora o Léo Stronda... Eu assisti um vídeo do Léo Stronda ontem. Eu assisti também. E foi muito engraçado, porque ele tava desabafando ali. Porque às vezes tem uma galera que vai lá e corneta ele, porque ele tá emagrecendo, né? Às vezes ele emagrece. E aí ele contou como é que era a rotina dele, né? O Léo Stronda, ele faz evento, tal, não sei o quê. E eu, gente, sempre falo aqui, se você quer ser um fisiculturista, tal, se você quiser ter bastante massa muscular, você tem que ter uma vida mais regradinha. E, obviamente, o cara é famoso, o cara tem banda, sabe? O cara, ele não pode ter uma vida tão regrada. Então ele fala, tem dia que eu acordo muito cedo e não durmo, né? Ele, tipo, sai de casa na quinta e vai dormir na segunda-feira. Eu vou deixar o link aqui no card pra você assistir o vlog dele. Aí, obviamente, que o corpo acaba não funcionando. Então ele tem uma parte do vídeo que ele agradece, falando muito obrigado, agradeço muito por ter essa genética. Muito obrigado, senhor, pela minha genética abençoada. E é isso, né, cara? Afinal das contas, a genética, ela diz muito que você pode ou não ser. Liandra, fala sobre exercício pra engrossar as pernas e braços. Só engorda a barriga, mas meus braços e pernas continuam finos. Obrigado, amo esse canal. Você não quer engordar nas pernas e nos braços, tá? Você quer engrossar, é exatamente isso que você disse. Então o que a gente quer é ganhar massa muscular. Como você ganha massa muscular? Tanto você, na perna, braço, bumbum, até na barriga pra deixar mais durinha. Fazendo exercício. Não tem outro jeito, não adianta ficar comendo e torcendo pra você engordar. Porque você não quer engordar, você quer ganhar massa muscular. Você quer ficar mais pesada, você quer ficar mais enrijecida, mas não é bem engordar. E aí, de novo, a gente vai fazendo atividade física, a gente vai definindo mais ou menos onde a gente vai ficar mais durinho, né? Onde a gente acumula gordura também é determinado geneticamente. Então não podemos fazer nada a não ser lidar com isso. É, né? E perder gordura a gente também não sabe de onde perder. Então é tipo assim, faz sua parte e bora lá. Igor, tenho 14 anos e tenho um pouco de barriga, mas tem mais ou menos uma semana que comecei a treinar em casa. Faço abdominais e exercícios no jump. Estou comendo melhor, evitando hambúrguer, pizza, entre outros. Queria saber se isso é o suficiente pra começar a perder essa barriga chata. Beijo, gosto muito do seu canal. Sim, é. Você tá comendo bem, você tá fazendo exercício. O que você precisa agora é um pouco de paciência pra deixar essas coisas fazerem efeito no seu corpo. Gabriel, faço exercício, mas já faz um mês e não tô vendo diferença. É, um mês é muito pouco, né? Um mês é muito pouco. A principal coisa que a gente muda em um mês fazendo exercício é que a gente aprende a ficar melhor coordenado. A gente ganha coordenação motora, né? A gente tem o que a gente chama de adaptação neural. Você aprende melhor a fazer o movimento, então você acaba ganhando bastante força. Agora, esteticamente, muita gente não vê mesmo diferença no primeiro, no segundo mês, tá? Então relaxa e continua fazendo. Mas tem que ter paciência, porque você não dorme magro e acorda lordo, tá? E é a mesma coisa que o exercício. Você não dorme, tipo, fraco e acorda, vai pra academia e acorda lá musculoso. Não é assim que funciona. Nem o Léo Stroman, que tem uma genética boa, ele acordou forte. Nem ele. Sueli, quero um vídeo de definição pra quem tem 50 anos. Mesmas regras, só fazer. E aí vai demorar um pouquinho mais, né? Porque aí já mais 50 anos é um pouco mais demorado. Mas dá certo. Quanto mais idade a gente tem, mais regradinho a gente precisa ser com certas coisas. Exatamente. João, tem tênis de comer? Olha, tem? Eu vou vir, não, não. E o... Não! Ah, que medo! Hum, a Dafne tá salgadinha, hein? A gente tá correndo. Não deu tempo pra tomar banho. A gente vê, chegou na corrida do treino e precisava gravar. Precisava ter tempo de editar e não deu pra tomar banho. A gente não tá podendo levantar assim o braço muito. Mas tá bem. Agora tá salgado, eu não sei se é do tênis ou da sua mão. Deve ser da minha mão, né? Tomara. Alejandra falou, corro porque comecei a treinar pra correr a Glow Energy Race 2017, ansiosa. A gente vai se ver, hein? Procura a gente. A gente já se viu, Dafne. A gente já se viu. Ai, a gente já se viu. Tá vendo? Tá difícil gravar o vídeo, tipo, antes pra entrar depois. Tomara que a gente tenha se encontrado. Victor, pra achar um tênis todo preto, 44 já é um sacrifício. O último que eu comprei pela internet, qual eu tô usando agora, parece que tem solar de madeira. Cê é louco. Se você conhece algum lugar pra comprar tênis bom assim, 43, 44, 45, pra ajudar os amigos que tem um pé um pouco maior, deixa aqui embaixo nos comentários, por obsec, vamos ajudar. Não sou o Victor, como muita gente, muita gente tem esse problema. Verdade. É, eu não tenho esse problema porque meu pé é menorzinho, porque eu sou menorzinho. Pessoas olham o vídeo, eles falam, ah, Diego, você é alto, né? Quando você tem de altura aí, me vê pessoalmente, fala, ah... É só isso? Lucas, essa era uma dúvida que eu queria tirar. You've read my mind. Mas eu tenho outro pedido. Quero participar da Treme Terra Race em fevereiro do ano que vem. Alguma dica de trem? Se não conhece a corrida, dá uma olhada, abraços. Eu dei uma olhada quando eu li esse comentário e a Treme Terra Race é uma corrida tipo a... Bravos. Exatamente. Você vai na lama e você sobe e você pula lá, 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 lá. Cara, uma boa tática pra você é tentar fazer treinos variados, tá? Por exemplo, o CrossFit, ele tem uma dinâmica de treino muito interessante que pode te ajudar muito. Então, até fevereiro, talvez dê pra você entrar na academia bacana de CrossFit, uma academia que... Aquele negócio que a gente sempre fala, né? Vai devagar, respeite o limite, não seja tão competitiva, pra você começar a treinar melhor pra ficar mais bem adaptado. Mas uma dica que eu dou pra todo mundo que vai fazer esse tipo de prova é... O legal da prova é a diversão, é o desafio. Não é o tempo que você vai fazer. Se a gente faz as coisas apressado, a gente tem uma chance maior de fazer. Tá? Então vai devagar, vai de boa, que tem tudo pra ser muito divertido. Essas provas são muito legais, elas são, acho que, mais pra você se desafiar nas diferentes atividades do que efetivamente melhorar o seu pace. Então é isso, Goiás, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e não esquece que eu vou dar spoiler. Outubro tem vídeo todo dia, ao vivo, no Organiza Daphne, então assina o canal lá. Eu nunca falo assina o canal, eu sempre falo se inscreve, porque eu acho que assina, as pessoas acham que tem que pagar. É, é verdade. Mas assina o canal, custa zero reais e você vai ver vídeo todo dia, todo dia dicas de produtividade, dicas de organização lá no Organiza Daphne, aqui. E continua assistindo os vídeos do Saúde na Rotina clicando aqui, ó. Um beijo pra você. Beijo.